A 24ª Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, movimenta o setor em Não Me Toque. Autoridades e lideranças prestigiaram a abertura oficial do evento no primeiro dia de feira. A Expo Direto é um momento importante para poder reunir aqui o produtor, a indústria do setor, especialmente as máquinas de implementos agrícolas, o setor financeiro com bancos, os bancos de desenvolvimento, ofertando crédito e condições facilitadas, a pesquisa, a tecnologia, colocar todo mundo numa mesma área para potencializar nessas relações o desenvolvimento de soluções para o agronegócio e assim viabilizar a maior produção que gera mais riqueza para o nosso Estado. A Expo Direto é a marca registrada já do nosso calendário para o agronegócio. E também é um momento do governo trazer as suas ações em políticas públicas naquelas áreas que estão mais afetando e gerando preocupações para o agronegócio. E notadamente é nesse momento o tema da irrigação. Embora a gente tenha uma boa expectativa de safra em função de termos tido melhor precipitação nessa última safra, a gente passou recentemente por dois períodos de estiagem muito severos. Então a gente precisa trabalhar na perspectiva de ampliação da irrigação no Estado. E para isso a gente apresenta um programa, o Super Estiagem, onde a gente tem a expectativa de chegar a 200 milhões de reais nos próximos três anos em aportes do governo do Estado para alavancar o investimento de 2 bilhões por parte do setor privado no agronegócio. O Estado vai pagar um prêmio de 100 mil reais para o produtor que fizer o investimento e até 25% do valor total do investimento. E isso nos faz ter uma expectativa de aumentar em 35% a área irrigada no Rio Grande do Sul. A gente tem procurado fazer com que a Secretaria do Desenvolvimento Rural esteja presente em diversos eventos aqui do Estado. E neste especialmente, onde a gente tem a possibilidade de conhecer novas tecnologias, de trazer ao conhecimento dos produtores uma série de novas oportunidades de negócio, é fundamental que a Secretaria esteja presente, aportando recursos, estimulando para que os nossos agricultores familiares, especialmente que é o nosso foco, estejam presentes, que possam se qualificar cada vez mais, aumentar sua capacidade de renda na propriedade, que é o maior desafio que a gente tem hoje, e promover a verdadeira sucessão familiar e a permanência da família na propriedade. E isso tem se consolidado, isso tem se mostrado eficaz, tanto que o governador Eduardo determinou que a gente fizesse, dobrasse os valores investidos em espaços de comercialização, por exemplo. E o resultado tem sido visível aí nos números que são apresentados. E naturalmente, uma feira de excelência, uma feira que com certeza é de ponta, não perde nada para as melhores feiras internacionais da Europa e dos Estados Unidos, certamente é motivo de regozijo e de orgulho para a gente como um todo. O fato é que ela é um centro de excelência para compartilhar ideias, trocar informações e ao mesmo tempo ter aí o que de melhor em termos de precisão na agricultura. E uma outra coisa que quer me parecer fundamental, inovação e tecnologia certamente aparece muito aqui embarcado, e a gente fica feliz por poder estar junto. O Estado é um elo, uma parte importante de sustentação a isso tudo, com toda a sua estrutura técnica, com seus programas, e eu não tenho a menor dúvida que a Expo Direto é com certeza um cartão de visitas da melhor qualidade para o mundo como um todo, mas especialmente um cartão de visitas que diz o que é o agro e o que é o homem e a mulher do campo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, foi realizada a abertura do pavilhão da agricultura familiar. O pavilhão da agricultura familiar é aquele que está acessível a todos os públicos, é aquele que está acessível para quem vem buscar um equipamento de alta tecnologia, é aquele que está acessível para quem vem turistar aqui na feira, vem passear, vem como curioso na feira, ou seja, todo mundo sai dali com alguma receita de família, sai dali com alguma memória de infância e leva para casa o melhor daquilo que nós produzimos. Todas as agroindústrias que estão ali trabalhando passam por um programa de qualificação que a Emater faz o acompanhamento direto na propriedade, a qualificação dessas agroindústrias, o selo sabor gaúcho que garante a excelência do nosso produto e tudo aquilo que envolve aquela receita de família que está apresentada ali para todos nós. Nesse ano, o pavilhão da agricultura familiar contou com 192 estandes, sendo 137 de agroindústrias familiares e 55 de artesanatos e flores. Novamente, a Emater está com participação ativa no pavilhão da agricultura familiar juntamente com a SDR, FETAG e FETRAF, que são as entidades que coordenam o pavilhão. E esse ano, 2024, o recorde de presença de agroindústrias, artesanato, plantas e flores, mostrando um pouco de toda a grandiosidade que nós temos na nossa agricultura familiar. Então, as pessoas que virem visitar a Expo Direto, com certeza vão encontrar muitas agroindústrias que estão vindo pela primeira vez e algumas agroindústrias, já que são referência, inclusive as pessoas chegam e nos perguntam onde é que está a tal agroindústria, por quê? Porque realmente são produtos de qualidade que acabam entrando no aumento do consumidor e o combustor vem para a feira já para buscar aquele produto que comprou em outra feira e vem já em busca daquela agroindústria. Isso tudo é fruto, né, Helen, do trabalho, do envolvimento, que nós, enquanto Emater, através dos nossos colegas de campo, de todos os escritórios municipais, a gente, durante os 12 meses do ano, a gente acompanha as agroindústrias para que elas consigam chegar nas grandes feiras e mostrar todo o seu potencial, todos os produtos com qualidade, com diversidade, que nós temos no nosso setor primário do Estado do Rio Grande do Sul. Das agroindústrias familiares presentes na feira, 76 são lideradas pela juventude rural e 138 por mulheres. Márcia, a gente vê também uma grande presença da juventude rural e das mulheres à frente das agroindústrias, né, a importância do incentivo para esse público, né, para que eles continuem no campo produzindo. Com certeza e cada vez mais a gente percebe que a gente tem à frente das agroindústrias mulheres e jovens. Isso é muito importante porque a gente consegue realmente casar o trabalho, né, que na propriedade rural a gente tem que ter a diversidade também dos trabalhos, né, então geralmente o homem fica mais com o trabalho do grão, né, e as mulheres e os jovens se envolvem mais com a questão do artesanato, plantas e flores e das agroindústrias, que é o carro-chefe do pavilhão. Então esse ano também temos um número bem expressivo de agroindústrias coordenadas por mulheres e por jovens. E a gente consegue realmente ver com isso a diversidade, a inovação que todos os anos as agroindústrias se preparam para vir para a Expo Direto. Então, todos os anos a gente tem uma diversidade grande de novos empreendimentos, mas também daqueles empreendimentos que já fazem parte da feira, eles sempre trazem produtos novos para apresentar como novidade para as pessoas que vêm para a feira. Primeira Expo Direto. Primeira Expo Direto, aham. O que estão achando de participar dessas feiras? Ah, a gente fica feliz, né, além de estar demonstrando o produto da gente, né, divulgando, que a gente não divulga só o nosso produto na nossa cidade, divulga para o resto, né, do Rio Grande do Sul, porque vem bastante gente. Então divulga muito o nosso produto e a gente, além de divulgar, a gente acaba fazendo amizade com outros agricultores e agroindústria. Então, para mim, isso é uma felicidade. E muito trabalho também, né, Fábio? A gente chega aqui na feira e vê todo esse trabalho de vocês aqui vendendo direto, né, para os consumidores. E uma coisa também que eu fiquei sabendo é que a Fábio ficou ontem fazendo mais de 6 mil cupcakes, é isso mesmo? Isso, foi 6.700 cupcakes, além de produzir tudo que a gente trouxe aqui, né, teve mais essa encomenda, então foi bem puxado. Mas a gente faz com muito amor, então é cansativo, mas o amor compensa, né? A gente está muito feliz de poder estar participando da terceira edição para nós aqui da Expo Direto e muito feliz de muitos clientes vindo procurar a gente, né? Então é um sinal que a gente está sendo bastante lembrado. E como o nosso forte é mais feiras, então a gente acaba de participar de bastante feiras, as pessoas já sabem, já seguem nós no Instagram e já vão direto na feira procurar a gente. Então isso a gente se reflete em vendas, né? Chega a dar de 20% a 30% uma feira para outra, de um ano para o outro, o aumento de vendas da gente, né? E um grande diferencial também é a marca de vocês, né? Com a vaquinha, com o boné, que é mais um diferencial também, mais um atrativo, né? Para os clientes, para os consumidores. Sim, eu brinco com o pessoal assim, porque eu vivo vaca diariamente, eu nasci no meio das vacas, eu vivo até hoje, então quando a gente vem para as feiras, elas nos acompanham de alguma forma. Então é o amor que a gente representa no nosso stand. E a qualidade dos produtos é provada e aprovada pelos visitantes. Olha aqui, eu soube aqui que o Eduardo nem gostava de doce de leite, e agora? Agora eu comecei a gostar mesmo. Depois de provar esse? Exato, muito bom, muito bom mesmo.